Oi vidas, tudo bem? Espero que sim, finalmente chegou a nossa maravilhosa sexta-feira e hoje eu quero perguntar pra vocês, quem aí tá afim de fazer um super maravilhoso treino de pernas junto comigo? É isso mesmo, um treino um pouco curto, mas que vai turbinar as suas pernas. Se vocês estiverem afim, não podem perder o treino de hoje, tá? Mas antes, vou fazer um pedido especial pra vocês que não são inscritos no meu canal, já se inscrevam, eu vou amar ter vocês aqui, não esqueça de ativar o sininho do lado porque assim quando eu postar um vídeo logo vai aparecer pra vocês e já sabe, se eu merecer, deixa um like. Eu vou terminar o meu alongamento e venho pra gente iniciar o nosso treino. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Finalizei aqui o meu alongamento e vamos ao treino. Eu vou estar utilizando a carga de 10 quilos. O peso é opcional. Talvez vocês devem estar perguntando, mas por que é tão leve? Vai por mim, eu acho que vai ser o suficiente. E vamos começar pelo o agachamento livre. Eu quero 12. É devagar. Duas. É pra contrair bastante na subida. Três. Quando eu disse devagar, porque é devagar, tá? Quatro. Capricha. Eu quero ver vocês com as pernas turbinadas hoje. Cinco. Junto comigo, vocês não podem parar. Seis. Vamos. Sete. Oito. Respira. E nove. Dez. Eu quero mais duas. Onze. E doze. Vai descer, tá? E vai segurar. Ficar na isometria. Lembrando que a gente vai descansar na isometria. Voltamos, tá? Dois. É mais doze. Três. Vamos. Quatro. Cinco. Seis. Contrai o abdômen. Capricha. Sete. Oito. Nove. Dez. Quero mais duas. Quero mais duas. Onze. Doze. Quem lembra que vai descansar na isometria. Não contei o segundo, tá? Na isometria. Vai descer e vai segurar. Agora vocês me entendam porque o peso tem que ser pouco. Continua. Vamos. Um. Dois. Respira. Três. Eu disse que o treino era pra bombar as pernas, né? Vocês vão me entender. Quatro. É hoje, hein? Perna de rocambole. Cinco. Vamos. Seis. É devagar, sem pressa. Sete. Contrai na subida. Oito. Nove. Agacha até embaixo. Dez. Vamos. Ous. Dois. E doze. Agora, vai descer. Isometria, amores. Pode contar até doze. E aí você sobe e continua. Aqui, o descanso é na isometria, tá? Voltamos. Vamos. Recompara e vamos. Um. Dois. Três. Dois. Quatro. Cinco. Vamos. Seis. Agachamento é vida. Vamos. sete. Contrai o bumbum também, viu? Oito. Vamos. Tá perfeito. Nove. Dez. Nove. Dez. Onze. Eu acho que eu vou ficar já na isometria, porque eu tô morrendo, tá? Fico na isometria e a gente termina. Ficou faltando uma. Tirou o peso? Vamos lá. Quero doze. Vamos. Um. É curta, tá? Dois. Três. Aqui eu pago a última que for faltando. Vamos. Quatro. Quero que contrai. Contrai as pernas, capricha. Vamos. Seis. Capricha. Sete. Contrai o abdômen. Oito. Bumbum também. Vamos. Nove. Não relaxa as pernas. Dez. Onze. Vamos. Doze. Quero a isometria. A isometria vai ser pouca, tá? Vai descansar nesse pouquinho de tempo. Vamos. Eu quero doze. Vamos. Um. Dois. Aperta na subida. Vamos. Três. Não para. Vamos. Quatro. Respira. Cinco. Vamos. Junto comigo. Não desista. Seis. Sete. Oito. 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 Dez. Vamos. Doze. Doze. Quero mais uma. Vai descer e descansa na isometria. Vamos. Sobe. Doze. Vamos. Um. Dois. Um. Um. Três. Quatro. Cinco. Vamos. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Quem lembra que eu falei que ia ficar com as pernas bombadas? É hoje, vamos. Voltamos, vamos. Doze. Um. Dois. Três. Quatro. Contrai na subida, aperta essas pernas. Vamos. Cinco, não vale roubar. Vamos. Seis. Vamos. Sete. Oito. Nove. Não é pra subir até em cima. Dez. Onze. Doze. Vamos ficar um pouquinho na isometria pra gente finalizar o primeiro round. Subiu. Respira. Recompere. Olha só isso. Meu Deus. Eu nem sequer tô sentindo as pernas. Juro pra vocês. Tempinho pra vocês. Tempinho pra vocês tomarem uma água, respirar, porque daí a gente vai tá pro próximo. O treino de hoje promete. O treino de hoje promete. Mas eu quero ver vocês ficarem todas maravilhosas comigo. Seja você mulheres ou homens. Dois. Pega aí dez quilos e vamos fazer o agachamento com a funda alternada. Eu quero doze. Vamos lá. É dois. Capricha, tá? Três. Quatro. Cinco. Seis. Tá perfeito. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. E doze. Quem lembra? Das extras que eu dou. Fez doze. Pode parar. Olha, vai ficar um pouquinho na isometria. Vou tirar o peso. Coloco o pezinho. Ficou na isometria? Eu quero curto. Vocês entenderam que eu vou querer curto agora? Só com o peso corporal. Vamos. Dois. É curto, tá? Capricha. Três. Quatro. Cinco. Respira e vamos. Seis. Sete. Vamos. Oito. Nove. Dez. Onze. E doze. Doze. Fez doze. Fica um pouquinho na isometria. E vai subir. Respiro. Aqui não tem moleza não, tá? O tempo é só pra vocês se recuperar. Esse treino vai deixar vocês com as pernas maravilhosas. Quem aí já se recuperou? Então, vai começando a se preparar. E a gente vai iniciar. Mais uma série. Preparou? Agachou? Afundou? Um. Dois. Tem que ser com o pezinho, tá? Três. Quatro. Vamos. Capricha. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Ouz. E doze. Fez as doze? Quem lembra? Vai ficar um pouquinho na isometria. É porque às vezes eu me perco, tá? Na minha contagem. E eu faço mais. Aqui mesmo eu fiz muito mais do que doze. Vai ficar na isometria um pouco. Tira o pezinho, tá? E aí a gente vai fazer só com o peso corporal. É curta. Vai doer. Mas eu quero assim. Senão a gente não vai ficar com as pernas de roubambole. Vamos lá. Um. Dois. Capricha. Vamos. Não para. Três. Vocês conseguem. Vamos. Quatro. Cinco. Se vocês fizeram como eu tô fazendo, não tem como dar errado. Vamos. Seis. Sete. Capricha. Vamos. Oito. É curto. Nove. Dez. Dez. Onze. E doze. Segura. Um pouquinho. Pode respirar. Que que é isso? Depois eu quero que vocês comentem aí, tá? O que vocês acharam desse treino? É um treino muito intenso, com pouco descanso, mas com resultado instantâneo. Isso eu posso garantir pra vocês. Eu amo esse tipo de treino. Eu sou aquela mulher de fase. Tem dias que eu tô com as perninhas pequenininhas, outros dias tá indo lá. Então, voltamos aqui. Vamos lá. Capricha. Um. Dois. Três. Controla a respiração e vamos. Quatro. Cinco. Eu posso, vocês também podem. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. E doze. Meu, faça comigo. Se vocês conseguirem fazer mais que doze, vamos lá, gente. A nossa vida é feita de desafios. Quem lembra? Agora. Segura um pouquinho, tu coloca os pezinhos no chão. Só segura mais um pouquinho. Não tem nem como, né? Agora vão. Doze, tá? Vamos, dois. É curto, capricha. Tá difícil, né? Mas vamos conseguir. Três. É que a minha sogra tava me chamando, tá? Quatro. Cinco. Vamos. Seis. Aqui eu me perdi um pouco, pode ter certeza. Beleza. Vamos. Sete. Oito. Nove. Eu sei que as pernas tão muito queimando, mas continua. Vamos. Dez. Onze. E doze. Segura. Subiu. Até que eu não me perdi. Por incrível que pareça. Eu achava que eu... Sabe? Descansa. Pensa que tá perto de terminar. Mas que vocês vão ficar comigo até o finalzinho desse treino. Lembre-se. Comenta. Comenta nos comentários. Se vocês fizeram. Se vocês gostam desse tipo de treino. É um treino mais curto. Com a intensidade bem maior. Né? Mas com resultado maravilhoso. Vai por mim. Pega de volta os pezinhos aqui. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Continua. Só mais um pouco. Vamos comigo. Não para. Três. Agora sim. Coloca o pezinho no chão porque fica insuportável, tá? Como se diz. Fica na isometria. E agora? Vamos lá. Um. É curto. Capricha. É dois. Três. Vamos. Quatro. Tá difícil. Cinco. Seis. Sete. Oito. Chega no finalzinho. Eu sei que fica difícil mesmo. Nove. Dez. Onze. E doze. Mais um pouquinho, vamos. Três. Quatorze. Tá falhando. Quinze. Dezesseis. Vamos. Dezesseis. Dezesseis. Tá acabando. Vamos. Segura. Segura. Respira. E sobe. Perfeito, né? Bom, não acabou. A gente vai finalizar o nosso treino, tá? Com a cadeira extensora. A minha cadeira já vive montada, tá? Eu disse que ia ser maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês vão amar esse treino. Pra vocês fizerem como eu fiz. Eu sei que vocês vão gostar bastante. Bom. Vamos à cadeira extensora. Vinte quilos, tá? Preparou? Um. Sem pressa, tá? Dois. Ponta dos pés pra cima. Três. Quatro. Pra você entender, quatro de doze. Cinco. Seis. Vamos. É devagar. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. E doze. Vai segurar, tá? Na isometria um pouquinho. E quando descer, eu quero que desça devagar. Devagar. Perfeito. Descansa. Se prepare, pois a gente já vai voltar, tá? Vamos lá. Olha, como eu estou com muita dor nas pernas, eu vou fazer dez, tá? As outras três. Duas. Três. Capricha. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Eu vou segurar, tá? Se vocês conseguirem fazer doze sem problema nenhum, é porque eu tô com muita, muita dor nas pernas. Descansa um pouquinho. É, tá complicado. Juro pra vocês. Mas eu juro, eu tô dando o meu melhor. Tá indo até a falha, tá? Vamos lá. Nessa também eu vou fazer dez. Um. Dois. É devagar, capricha, tá? Três. Quatro. Não importa a quantidade que vocês fizeram, mas se vocês fazerem certinho, pode ter certeza que vai dar certo. Cinco. Cinco. Eu até me perdi, tá? Seis, mas eu acho que é sete. Sete. Oito. Oito. Nove. E dez. Segura, tá? E vai descer devagar. Lembrando que, às vezes, eu seguro o saco, é porque se deixar ele vai no chão, tá? Não repara minhas caras e bocas, mas eu já estou feliz porque o nosso treino já está chegando no finalzinho. Pensa comigo. Tá acabando. Uma missão cumprida. E vamos para a última. A última. Repetições. Vamos nessa. Um. Capricha, tá? Dois. Por mais difícil que seja, capricha. Três. Devagar. Quatro. Cinco. Vamos. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Capricha na última. Essa foi para valer para as outras duas que eu não dei, tá? Segura. Segura. E... Ótimo. Acabou. Acabou o nosso mega maravilhoso treino. E aí? E aí? Como vocês estão se sentindo? Bom, eu amei muito, muito treinar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Ok? Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Eu amo vocês. Não esqueça disso. Não esqueça. Não esqueça. Não esqueça. Não esqueça. Não esqueça. Não esqueça.